Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Organize e Decore e o vídeo de hoje pessoal, eu vou começar esse vlog pra vocês porque eu tenho várias coisinhas pra fazer hoje, talvez vocês sejam curiosos pra saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho e também um pouquinho do que eu faço de diferente por aqui e eu resolvi gravar pra vocês então pessoal, agora eu tô indo ali receber de uma cliente minha porque eu tenho uma encomenda pra fazer pra ela e eu trabalho assim pessoal, eu recebo 40% e na hora da entrega eu recebo o restante então eu tô indo aqui pegar o dinheiro com a minha cliente eu tenho que descer no centro pra terminar de resolver umas coisinhas do aniversário do André inclusive gente, tô juntando tudo que eu tô fazendo pro aniversário do André pra gravar em um vlog só, sabe? Um vídeo só gente, se tiver escuro, vocês me desculpem e agora melhorou, né? Vocês estão me vendo gente, eu lavei o cabelo agora à tarde tô um pouco ofegante porque já andei um pouco e gente, vocês podem reparar pra onde eu vou aqui na minha cidade é tudo tão perto da minha casa que eu sempre tô à pé look de hoje, gente tô com essa bata branca, tô de leg aquele tênis azul, mochilinha e eu tô com esse look hoje, gente, justamente porque quando eu voltar da praça eu vou pra ioga então eu sei que eu vou chegar bem em cima da hora eu já vou chegar pronta vou deixar as coisas em casa e vou descer pra ioga hoje eu tento mostrar pra vocês um pouquinho lá do complexo onde a gente faz a ioga e agora, gente vou desligar a câmera porque eu tenho um morrinho pra subir até daqui a pouco gente, agora eu vou entrar ali numa lojinha de 10 reais nossa, que assombra hoje, tá me perseguindo vamos ver se eu encontro o que eu preciso vou mostrar pra vocês não achei, pessoal, o que eu tava procurando mas agora eu vou em outra filial dessa loja eu vou ver se eu encontro eu preciso, gente, de uma mini torre Eiffel pra colocar num bolo olha só, é até incomum ver essa rua aqui da minha cidade tão vazia mas é até legal, né, gente? a gente caminha com mais facilidade olha só que móvel lindo por aqui tem muita loja de móvel de eletros tem loja de criança aquela loja Beco ali tem uns acessórios legais apesar de que já teve o preço melhor mais loja de colchão aí aqui tem Ricardo Eletro tem Magazine Luiza tem Casas Bahia vamos dar uma passadinha aqui nessa loja olha só, gente a agenda com preço bacana 20 reais 12 reais olha só que esporta-retratos lindos adorei esse parece que aqui tem bastante coisa legal e tem muito tempo que eu não entro nessa loja olha só que lindas as bolas gente, eu tô procurando um mix de colar assim, ó, fininho já há um bom tempo e aqui tá com preço bacana aqui também tem gente, olha que os bolhos mais lindos adorei, mas achei o preço um pouquinho salgado olha só que os abajuros legais essa loja tem muita coisa mas o precinho não me atrai muito, gente tudo bem? gente, eu adoro essa loja de 13 reais tem tanta coisa legal olha que lindo esse diário tem muita coisa bacana agora tem até uns livros aqui, gente olha só guia de crepúsculo essa é boa, gente muito engraçado olha só, tem quadros com tamanho bom, ó por 13 reais tem vários brinquedos fora as utilidades pra casa, né? tem de tudo mas eu ainda não encontrei o que eu preciso, gente vamos continuar dando uma olhadinha aqui olha que coisa linda gente, aqui eu não vou falar muito preço pra vocês porque é tudo 13 reais realmente é tudo 13 olha só aquele potinho de vidro que eu gosto de comprar aqui lá na casa e cozinha, gente esse mesmo potinho é 19 reais aqui é 13 e aqui eu também gostei muito desse tipo de melamina que vende aqui porque é uma melamina diferente, gente é a melamina que eu gosto um dia eu vou falar um pouco mais sobre o tipo de louça que eu gosto vocês vão entender melhor olha que lindo que tá essa travessa e gente, eu não gosto de plástico esse plástico aqui realmente é o único que eu costumo comprar olha só esses bombonieres estão tão lindas ai, deixa eu mostrar pra vocês olha esses pratos achei super bonito e também esse mais clarinho eu acho que é do mesmo material é aquela melamina 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 Se inscreva no canal Bom pessoal, já comprei o que eu precisava, agora eu estou aqui bem no centro mesmo da praça E eu vou descer para comprar corante agora ali nas lojas onde eu compro produto de confeitaria Lá vem o sol de novo E gente, sempre que eu passo por esse caminho, tem uma sorveteria que eu amo E hoje eu não vou resistir, eu vou comprar um sorvete E hoje eu vou comprar um sorvete Bom pessoal, já comprei tudo o que eu precisava, chegando em casa eu mostro para vocês E agora eu estou passando ali na gráfica para pegar os últimos personalizados do aniversário do André Os adesivos, o banner que eu mandei fazer Gente, meu cabelo já secou super rápido e agora olha como eu estou brilhando, de tanto que eu já andei E estou tão cansada, gente, estava pensando em matar a aula de yoga Mas eu não vou matar, eu vou conseguir ir E outra coisa que eu queria contar para vocês, gente Eu achei uma coisinha numa loja que custa tudo 13 reais E uma loja acima do que eu achei que custava 20 Olha só, gente, eu estou aqui na gráfica, pedi a moça para filmar rapidinho Eu comprei esse organizador aqui, para colocar os meus porta guardanapos Olha como ele é fundo, gente E custou só 13 reais Gente, passei aqui na gráfica para pegar o banner Olha como ficou lindo Vai ficar muito bonito com o fundo azul E também para pegar as últimas... Os últimos adesivos que eu mandei fazer Gente, agora eu estou chegando aqui no mercado Para comprar o resto das coisas que eu preciso para essa encomenda Foi encomenda de muito última hora, gente Então faltou algumas coisinhas Eu vou entrar aqui e a gente acaba levando alguma coisinha, né Que esquece que estava precisando Eu vou entrar aqui e eu vou entrar aqui e eu vou entrar aqui Gente, a minha cidade é pequena Mas nós temos um homem vestido de batata frita Olha que engraçado, gente Estou achando o máximo Vinda, Deus te ajude com um beijo para a gente Agora sim, pessoal Recuperada do calor Com o ar-condicionado do supermercado Eu estou conseguindo subir para casa Gente, está fazendo muito Bom, pessoal, eu já cheguei em casa E eu cheguei na rua, gente Com uma dor de cabeça tão forte Realmente o sol estava muito quente E eu não vou na ioga, gente Está doendo muito E eu tenho que adiantar o meu bolo para amanhã Então até mandei mensagem para uma amiga minha Eu não vou Daqui da laje da minha casa, gente Da parte de laje da garagem Dá para a gente ver as meninas lá na ioga Depois eu mostro para vocês Porém, gente, eu vou aproveitar Que vou ficar em casa, né E vou dar uma organizadinha nas coisas Porque a gente nunca consegue ficar parado Deixa eu mostrar aqui o que foi que eu comprei Bom, pessoal, vocês sabem que eu sou apaixonada Por pecinhas de porcelana E essas aqui em formato de folha Então nem se fala, gente São três petisqueiras bem pequenininhas Eu vou deixar o preço aqui na tela para vocês E eu me apaixonei por elas Nossa, a rua é logo aqui, gente Meus cachorros estão ali, ó Gritando, latindo para os carros E eu também comprei Gente, aqui em cima da cama está uma bagunça E eu também comprei esse organizador Que eu já mostrei para vocês Para colocar os meus porta-guardanapos Olha só como ele é fundo, gente Ele é bem grandão Eu acho que vai dar uma organização bem bacana